Varginha vai se destacar ainda mais na produção de tablets, celulares e sons automotivos. A COPE, Indústria e Comércio de Produtos Limitada, assinou um protocolo de intenções com a Prefeitura, na tarde da última quarta-feira. A administração municipal vai doar um terreno de 19 mil metros quadrados, que se une a um já doado anteriormente de 15 mil metros quadrados. Essa empresa tem uma particularidade que já estava em Varginha, numa instalação alugada, pagando um aluguel expressivo. E ela, logicamente, com a nossa atuação, nós conseguimos viabilizar uma área que vinha sendo prometida a ela desde a gestão passada, de 15 mil metros quadrados, mas era uma área que não estava regularizada. Nós tivemos que fazer todo o desmembramento, todo o processo. A lei já havia vencido, fizemos uma nova lei. Então, regularizamos a área inicial e agora, dentro do novo protocolo de intenções, estamos doando mais 19 mil metros quadrados. Ou seja, essa empresa vai ocupar uma área de 34 mil metros quadrados. Ela já está gerando 300 empregos diretos com um detalhe muito importante, com predominância da mão de obra feminina. O investimento para a construção da sede própria no bairro Padre Vitor será de 10 milhões de reais. A empresa, instalada em Varginha em 2008, emprega 300 funcionários e tem faturamento de 70 milhões por ano. É uma empresa que está fabricando hoje produtos que estão aí na ponta do mercado, que são tablets, que são celulares e rádios para a indústria automotiva. É um ganho fantástico, é um evento, essa assinatura hoje do protocolo de intenções com a diretoria da empresa, é um evento digno de ser comemorado, que Varginha pode se tornar assim feliz. É mais uma indústria e temos muitas outras que estamos tratando naturalmente, com descrição, com confidencialidade.